Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos ao nosso canal, eu me chamo Igor, começando aqui mais um palpite do dia, palpite de zebras e palpite de futebol para quinta-feira, fica até o final do vídeo com os palpites da top, vamos com tudo! Pois é galera, vamos dar início aos palpites do dia para essa quinta-feira, palpites desta quinta-feira, é no nosso canal, então já deixa o like e se inscreva-se no canal e ativa também o sininho para você não perder nada que rola aqui, sempre que chegar vídeo aqui o YouTube lhe notificar, tá bom? E também segue a gente no Instagram galera, segue a gente no Instagram, lá a gente manda bilhetes prontos, manda também várias entradas nos stories em jogos ao vivo para você lucrar junto com a gente também no Instagram e também lançamos várias promoções do nosso grupo VIP, então é importante que você vá lá e siga a gente no Instagram para você aproveitar aí e fazer parte da família, faz um abraço aqui ao nosso grupo VIP, tá bom? E agora eu vou começando aqui para essa quinta-feira, Copa Libertadores, muitos jogos bons aí, temos o Hansen contra o Flamengo, confronto bom, confronto que o Flamengo perdeu em 2021, se eu não me engano foi em 2021 que o Flamengo perdeu para o Hansen e agora é a rebancha aí de quem sabe pintar a vitória do Flamengo, o Libertá contra o Atlético Paranaense, confronto bom, confronto interessante também na Libertadores para essa quinta-feira, temos também a Sul-Americana, é muitos jogos bons também na Sul-Americana aí, confrontos interessantes e também temos aqui jogos bons aí, também temos a Premier League na Laleia com Brighton e Manchester United e separamos alguns confrontos aqui para a gente estar observando, tá bom? E eu vou começando aqui na Dinamarca, o Copa Libertadores contra o Nordeste Lange, confronto bom na Dinamarca, o mercado pagando 1.70 para a possível vitória do time da casa, 4 para um possível empate e 4.75 para o possível Zebra, é confronto bom, primeiro confronto deu o Nordeste Lange com 3x2, mas acredito que o Copa Libertadores vai vencer no desconfronto, joga em casa, vai com tudo para cima então vamos trabalhar na possível vitória do Copenhague, nessa semifinal da Copa da Dinamarca, colocar o time da casa para vencer esse confronto com essa aula de 1.70 E agora eu vou passando aqui para a Copa da Turquia, jogo bom, o Basak Zeri contra o Agaracucu, é, o mercado pagando 1.85 para a possível vitória da casa, 3.25 para o possível empate e 3.80 para o possível Zebra, o time de fora acredito que o Basak Zeri vai sair vencedor do desconfronto, jogando em casa, joga muito bem, o time de fora, fora de casa, não vem na pegada muito boa então com certeza aí o Basak Zeri tem tudo para vencer esse confronto, então vamos trabalhar nessa possível vitória do Basak Zeri, colocar o time da casa para vencer mais uma semifinal de Copa agora na Turquia, para a gente buscar esse possível resultado, colocando o Basak Zeri, o time da casa para vencer esse confronto E agora eu vou passando aqui para a Championship, jogo bom, o Huddersfield contra o Sheffield, jogo confronto bom na Championship, mercado pagando 3 para o possível Zebra que é o time da casa, 3 para o possível empate e 12.60 para a possível vitória do Sheffield, olhando aqui a gente vê que o time da casa joga muito bem mas oscila bastante, empata bastante jogando em casa, o time de fora por outro lado, vem de duas derrotas consecutivas, uma na Copa da Inglaterra contra o Manchester City a outra para o Burnley, e olhando aqui a classificação a gente vê que o Burnley é o primeiro e o Manchester City aí joga a Premier League, então o Sheffield vai com tudo para esse confronto, e acredito sim que pode sair vencedor desse confronto então vamos buscar o time de fora para vencer, colocar o Sheffield vencendo com essa 2.60 para a gente ser lucrativo também na Championship E agora passando aqui para a Itália, a Série A da Itália, Udinese contra a Napoli, com outro confronto bom confronto duro aí na Itália, o mercado pagando 4.75 para o possível Zebra do Udinese 13.60 para o possível empate, e 1.75 para a possibilidade da Laja, Laja que praticamente já é campeã da Itália o mercado com certeza está bem menos para o Napoli que é favorito com essa 1.75 classificação aí, o Napoli em primeiro, a Udinese vem na 13ª colocação, querendo fugir cada vez mais perto da zona de rebaixamento e acredito sim que a Udinese pode sair vencedor desse confronto, vamos colocar a Udinese para vencer a gente olha aqui que a Udinese venceu o Milan jogando em casa, empatou contra o Monza e também ganhou o Cremonese veio de uma pegada muito boa, a Napoli fora de casa também veio de uma pegada muito boa, venceu a Juventus mas acredito aí que a Napoli vai jogar como se fosse um jogo não tão importante pelo fato de já estar primeiro colocado e a Udinese vem com tudo para esse confronto então vamos colocar a Udinese para vencer a Zebra, colocar a Zebra, o time da casa para vencer esse confronto com essa aula de 4.75, tá bom? e agora antes de passar aqui para a Premier League, peço a você que vá ver esse vídeo galera vai aí no canal, confere esse vídeo, é um vídeo muito explicativo para você aprender como alavancar sua banca, uma estratégia infalível que a gente ensina na prática a gente opera na prática nesse vídeo para você ver como é que você vai fazer na sua banca e alavancar ela cada vez mais, tá bom? se você está quebrando, não sabe como alavancar a banca, vai lá, confere esse vídeo o card está aí para você conferir quando termina aqui dar uma gabaritada em nosso canal que tem vários conteúdos também sobre apostas esportivas para você aprender ainda mais a ser lucrativo e também saber a gerir sua banca de forma correta, tá bom? então vai lá, confere o vídeo que está show de bola e agora eu vou passando aqui para a Premier League o Brighton contra o Manchester United que jogo amigo, jogo bom, confronto bom na Premier League, olhando aqui a classificação o Manchester United na quarta colocação sempre brigando ali para subir cada vez mais para não correr o risco de ficar fora da Champions o ano que vem o Brighton por outro lado vem na pegada também muito boa nessa temporada veio com 52 pontos, querendo ali entrar no G7 buscando uma Liga Europa quem sabe até uma Premier League e olhando aqui a gente vê que o Brighton jogando em casa vem na pegada muito boa o Manchester United também vem na pegada muito boa são dois times aí, vai ser um confronto bastante duro, interessante vai ser um confronto bastante equilibrado eu acredito sim que vai apintar a vitória do Manchester United então vamos buscar essa possível zebra colocar o Manchester United para vencer esse confronto com essa ordem de 3.60 uma possível zebrinha do Manchester United para essa quinta-feira e agora eu vou passando aqui para a Copa Libertadores o Hans contra o Flamengo jogo bom também na Copa Libertadores o Hans que vem na pegada muito boa no campeonato no campeonato argentino vem aí brigando com tudo no campeonato argentino fazendo grandes jogos principalmente jogando em casa vem na pegada muito boa apesar de vir em derrota contra o Tucumã mas sim o Hans vem na pegada muito boa o Flamengo também por outro lado vem oscilando baixando nos últimos jogos ganhou do Maringá 8x2 mas aí perdeu o clássico para o Botafogo então pode vir com tudo para esse confronto para ele em cima do Hans acredito que vai ser um jogo baixando parelho e vamos trabalhar nesse possível empate colocar o empate para esse jogo com essa ordem de 3.30 trabalhar nesse possível empate entre Hans e Flamengo na Copa Libertadores para essa quinta-feira e agora passando aqui para libertar é Atlético Paranaense confronto bom também na Libertadores jogo bom confronto duro e eu vou logo ser direto aqui acredito sim que vai pintar uma possível vitória do Atlético Paranaense o Paranaense tem um time bem melhor apesar do Libertadores jogar em casa jogar bem é um time que é um duro de se vencer jogando em casa mas acredito que o Atlético Paranaense tenha totalas condições de vencer esse confronto contra o Libertadores jogando fora de casa então vamos deixar a vitória do Atlético Paranaense para a gente buscar essa possível zebra também com essa ordem de 3.10 na Copa Libertadores para essa quinta-feira e agora para fechar aqui o Campeonato ZLC a primeira fase São Bernardo contra o Remo acredito na vitória do Remo vou colocar o Remo para ver se o Remo vem na pegada muito boa nos últimos confrontos nos últimos jogos fez um grande jogo contra o Corinthians jogando em casa e fora de casa também e é o primeiro jogo do Campeonato da Série C da primeira fase acredito sim que pode pintar a vitória do Remo então eu vou deixar o Remo para ver se esse confronto eu vou deixar a ordem para você ver quanto está pagando mercado para a gente buscar essa possível vitória do Remo na Série C tá bom? agora eu vou deixar o bilhete pronto para vocês aí no final do vídeo para você aproveitar e ser lucrativo nessa quinta-feira tamo junto vamos que vamos deixa o like e se inscreve no canal e o bilhete pronto dessa quinta-feira vamos deixar essa duplinha é uma duplinha top com essa ordem 3.14 colocando o Istambul para vencer esse confronto na Turquia e o Copenhague vencendo o confronto também os dois times da casa vencendo duplinha top com essa ordinha top para a gente buscar tá bom? então é isso se inscreve no canal deixa o like para você aproveitar todos os vídeos que rolam aqui segue a gente no Instagram valeu um abraço e até a próxima tchau 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 tchau